Oi pessoal, bem que vocês? Oi gente, tudo bem? Gente, vamos fazer seis minutos, né gente, falando desse, dessa coisa boa e que o pica-pau falou um dia, né gente, girar prato, né? Gente, girar prato é muito de bom, muito de bomê, né? Eu amo esse tipo de qualidade de sanduíche, né? Sanduíche com suco de caixinha, com batata, né? Com guloseima, né? Tem que ver o que tá escrito aí, né? Suco de caixinha, hambúrguer, né? Suco de caixinha, girar prato, né? Não é nem uma facola, né pessoal? Isso já é algo de antiguidade já, né? Girar turma, né? É antigo, esse é o cardápio, né pessoal? Como você sabe, né? Pat, umbigo do mundo, adquirir a nova entidade visual para o firapas, né? Então tá, esse aí, né? Só coisa boa, né pessoal? Só coisa deliciosa que tem aí, né? Coisa boa, né gente? Comida saudável, né gente? Esses hambúrgueres, né gente? São cada vez poderosos, né gente? Muito gostosos, né? Dá pra gente comer à vontade, né? Só esses girarpratos aí, que são uma delícia, né gente? Eles já vêm com um arroz bem montanhoso, eles fazem uma montanha de arroz, né? Coloca carinha, frango, alface e até o feijão, né? Feijão preto, sabe o quê? Né pessoal? Põe o feijão preto, feijão que colocou, né? O Universal do Príncipe do Senado já tá chegando, né gente? Filho de Capão e o Rogério, né? Os filhos de Capão e o Rogério. Domingo, eles iam pra lá, pra girar, pra comer. Não é nem daqui do Banachop não, é lá na Bambolê, né? Na Bambolê girafas, né gente? Pertinho da Bambolê, né? Eles iam pra lá, sabia? Então tá. Então gente, eu já comi tanto, eu quero tanto ir também, eu vou explicar pra mim e levo também. Eu vou pedir pra ele como que é, né pessoal? Como que é um girarprato desse aí, né? Que ele é baratinho, né? Barato, né gente? Tem um girarprato que são caros, né pessoal? Mas em cada refeição, né gente? As crianças têm que ser alimentado, né? Fazendo pedício, né? Então gente, eles põem arroz, carne, suína, couve, né? Eu vou querer ir com arroz de carioca, né? Porque o Capão falou, né? Eles tão falando aqui que eles vão querer feijão preto também, né? Então, é fácil, né? De a gente escolher, né? Nessa proximidade, né? De todo mundo ter o melhor do que os cartábios, né? Dois minhas girafas, né? Girafas é o melhor. Tem que escolher se alimentar bem, né? O lanche, o almoço, o girarprato, o girarprato, né? O girarlanche. Combinou, né gente? Gira a turma, né pessoal? Já vem com suco de caixinha, já vem com batata, já vem com hambúrguer, né? Hambúrguer grande, hambúrguer cebolado, hambúrguer de queijo, né? Tudo que tem aí, né? Porque o Capão hoje já vai levar os meninos aí, né? Acho que domingo agora, né pessoal? Hoje é sexta-feira, né gente? Passou rápido demais, né? Passou muito rápido, muito bom estar falando. Passou rápido de semana, né? Rapidinho, né? Eu sim, também comendo as nossas comidas, né? Faz bem, né? Precisa se alimentar, né pessoal? Comida saudável, né gente? Esses hambúrgueres engordam muito, muito óleo, né gente? Mas o preferido é o arroz e feijão, né? A carne engorda, essas carnes, esses franquinhos aí, né? Franga passarinho, que eles colocam aí, né? Franga passarinho, né? Tomate, verdura, né? E a salada, né? X salada, isso, colocam lá, né? X salada, algum arroz, feijão, carne, né? Ó, carne e frango, né pessoal? Botaram lá. Preto, feijão marrom, né? Feijão preto, feijão marrom. Feijão carioca, né? Feijoada, feijoada é feijão preto, né gente? Feijão marrom, feijão carioca, né? Então gente, a gente tem uma cicopete, né? Pra livrar, né? E essa é a ótima coisa da alimentação, né? Cadáver de girafas, você sempre gostou de girafas, né? O McDonald's, Feliz, né? O Bob, o Esfirra Brasil, né? Esfirra Brasil é uma qualidade boa pra comer, né? O Sambu e também tem uns hambúrgueres retornos assim, né? Hambúrgueres assim, virados, né gente? Cada sanduíche bom, que eles têm aí nos alimentos, né gente? E é muito delicioso, né? Uma delícia, comer, né? Então tá, pessoal. Eu vou parar o vídeo aqui daqui a pouquinho, né? Só vou falar uma coisa pra vocês. O aniversário do Splinter, do Snowtest, é domingo que vem, tá pessoal? Quem não sabe, tá? Aí domingo, eles vão lanchar. Levar eles pra lanchar, né? É aniversário dos bichinhos, né pessoal? É muito graça, é muito fofinho os bichinhos, né? Os bichinhos têm alimentação saudável. Que eu acho que o pica-pão nem vai fazer esse jogo de manhã. Porque eu acho que ele vai vir com algum vídeo dos meninos aí sobre o aniversário deles, né pessoal? Eu vou falar com o pica-pão aqui agora, tá pessoal? E eu vou notar pra vocês o vídeo de domingo de manhã. Eu acho que de tarde ele vai jogar o jogo de terror com o burrico, né? E vai vir com um jogo pra vocês, tá? De tarde. Aí ele vai trazer um vídeo aí de manhã, de domingo pra vocês, tá? Aniversário dos bichinhos, né? Os bichinhos merecem tudo de melhor. Tudo de melhor se merece, né? Eles são mais melhores do que outros passarinhos, né? Eles são bem melhores. Então tá. Pessoal, eu vou te expondo, tá gente? Se você gostou do vídeo, deixa o like se eu gostei. Tá valendo mais, tá pessoal? Eu vou te dar o vídeo por rua, tá? Isso aqui eu falei de girafos. Giraprato, né? Alimentação saudável, giraprato. Pique-pí. Tchau.